Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, hoje nós vamos jogar Legendary Hoplite, um jogo maravilhoso que eu confesso que eu fui testar o jogo, joguei aqui por muito tempo, muito mais tempo do que deveria. O jogo é divertidíssimo, galera. Vou deixar o link na descrição pra quem curtiu o jogo, é só clicar e dar uma olhada aí. Vem comigo agora, porque tá legal demais. Galera, vamos lá. Vamos começar aqui. Mas antes, eu gostaria de te convidar a participar do meu canal de programação, o link também tá aí na descrição, tá? Se você quer dar os seus primeiros passos, que tem playlist pra iniciantes, tem playlist de aplicação completa, tem playlist de tópicos avançados, tem... Cara, tem muita coisa aqui, tem muito conteúdo já que eu coloquei aqui no canal, realmente vale dar uma conferida, tá certo? Agora, pra você que realmente quer adentrar e tornar-se um profissional da área de programação, de desenvolvimento de aplicações, cara, dá uma olhada no curso do Zero Programador, a turma de 2014... 2014, meu Deus. De 2024 está aberta neste momento, então se inscreve aí, vem se tornar meu aluno. Isso aqui é um curso que é totalmente voltado pra aquelas pessoas que não conhecem nada, você vai começar do zero, partindo do nada, e vai se tornar um programador aí com nível acima de um júnior aí do mercado, tudo bem? Tem muita coisa, todo conteúdo teórico, todo conteúdo prático, junção de frameworks, ferramentas e um monte de coisa que o mercado de trabalho precisa que você saiba pra que você se posicione bem, tá certo? Se você não sabe, sou professor, sou doutor em ciência da computação, professor da Universidade Federal, trabalho em desenvolvimento de aplicações desde 2004, já desenvolvi muita coisa, mas eu estou aqui agora pra guiar você nessa jornada aí de profissionalização de programação, tá certo? Vem comigo porque tá imperdível, galera. Galera, vamos lá, vamos jogar aqui, vou dar play e vamos escolher um save slot aqui. Eu vou cortar, tá, essa parte aqui da apresentação, mas basicamente é o seguinte, Odisseu, ele duelou com uma pessoa e daí ele tava morrendo, tudo bem? Depois desse duelo, e logo depois desse duelo ele revelou que existe um artefato sagrado, etc, que faz um monte de coisa. E quando ele revelou isso, tinha tipo um demônio olhando, né, bisbilhotando e ouviu isso, levou pra Hades e agora o exército de Hades tá vindo tentar buscar esse artefato. A questão é, você é o único soldado que está ali na linha de frente contra essa briga, tudo bem? Eu não quero entrar em detalhes, mas é isso. E agora você tem que parar esses soldados vindo, é essa a sua missão. Você não acredita muito em Deus, mas aparece a Gaia que começa a te ajudar, tá certo? O jogo tem uma pegada bem simples, eu vou passar aqui tudo pra frente, que eu quero mostrar a pegada do jogo pra vocês. Mas basicamente é o seguinte, pessoal, você é esse personagem aqui e você ataca. Então, segurando o S eu ataco, com o A e com o D, eu consigo me movimentar aqui de um lado pro outro, tudo bem? Eu estou com a câmera aqui na frente, deixa eu desativar ela pra vocês verem. Olha só, justamente aqui, ó, nesse ponto, tem os pontos que eu vou utilizar pra construir soldados, construir paliçadas, construir um monte de coisa que daqui a pouco vocês vão ver elas em ação, tá? Então é bem interessante. Aqui eu sei que dois tiros conseguem matar aquelas unidades mais fracas. Perfeito, apareceu o cara aí, ele tá falando, agora você tem tropas pra posicionar. Eu vou colocar uma tropa posicionada lá do outro lado, não sei se é a melhor opção, mas simplesmente resolvi colocar mais longe possível. Vou colocar outra tropa aqui, então esses caras conseguem segurar esses pontos, enquanto eu ataco os outros, tá? Por isso que é bem interessante. Deixa eu vir pra cá, que esses caras aqui, se eu vim dando, são um pouco mais fortes. Ok, ok, aqui eu tenho 165 pontos, 178, então eu consigo colocar mais tropas. E aqui também eu tenho a minha estâmina de movimentação, tá? Apertando barra de espaço eu consigo chamar a próxima wave. Então foi isso que eu fiz ali, daqui a pouco nós vamos começar a liberar poderes também, tá, pessoal? O jogo é muito legal, tá? Muito legal. E você vai evoluindo o seu personagem conforme as coisas vão passando aqui, o que também deixa o jogo bem interessante, tá, galera? Vou pegar esses caras aqui, beleza, beleza. Daqui a pouco nós vamos ter equipamentos, vamos ter dinheiro pra evoluir o personagem. Teremos um monte de coisa, na verdade, tá? Espero que eu consiga mostrar isso aqui pra vocês ainda no vídeo de hoje, tá? Cara, tem muita gente subindo aqui. Não tô sem grana. Achei que eu tinha. Achei que eu tinha. Pô tinha. Ok. Deixa a galera segurando aí, porque a coisa tá feia. Aparentemente eu vou ganhar magia aqui. E a magia segurou a galera. Então essa aqui é a deusa que aparece pra nos ajudar, tá? Eu não quero entrar em detalhes, mas ela é Gaia. De acordo com ela, ela criou tudo. Inclusive ela criou Zeus, tá? Ok. Vamos passar aqui pra frente. Aí ela fala que vai ajudar, que ela não gosta do exército dos mortos, etc, etc. Legal? Então ela me dá uma arma nova aqui. Essa arma aqui costuma ser bem... Ah não, agora veio pior. Na minha outra jogatina, essa arma aqui era insana, tá galera? Agora ela veio meio pior, tá? Ela tem 11 de máxima estâmina e 4% de extra combat battle coin drop. Ok? Battle coin eu acho que é pra justamente colocar... Conseguir colocar novas unidades. Espero que o jogo não esteja muito alto aí pra vocês, tá galera? Então aqui ele fala o ticket equipamento. Ele fala que se eu arrastar pra cá eu consigo colocar. Ele fala sobre a base status dos equipamentos. Todo equipamento ele tem lá os base stats. Ele tem essa parte amarela que são... Ah, fugiu o nome, mas ele tem certo nome. Se eu precisar ter que botar secundários aí. E é isso, né? Só que a minha primeira... Ela me dá um pouco mais de critical chance. O que me interessa, na verdade. Acho que eu prefiro isso do que estâmina. Tá ótimo, ok. Vamos continuar com a nossa primeira coisa mesmo. Deixa eu fazer... Oh, crap. Sem querer, galera. Deixa eu diminuir aqui o volume um pouquinho. Perfeito. O volume diminuindo. Vamos voltar pra cá. Vamos vir pra cá e vamos lá pra próxima cidade que é Asti, né? Nós estávamos aqui. Agora vamos pra Asti aqui. Aqui vão ter... Eu vou habilitar uma nova tropa e vou ganhar status. Eu quero pegar isso aqui rapidamente pra vocês. Porque, cara, é muito legal os novos tipos de tropas, tá? É bem interessante mesmo. Vale bastante a pena. Então aqui eu ganhei uma nova... Ah! Essa magia está diferente da outra vez que eu joguei, galera. Da outra vez que eu joguei não era lança dupla assim, não. Tá? Da outra vez que eu joguei era outra magia. O que é bem interessante. Será que as magias são aleatórias assim? Isso já me atraíam. Já curti o jogo. Tá. Então agora veio o esqueleto que bloqueiam. Deixa eu colocar uma galera ali. Vamos bloquear aí minha lança dupla, vai. Toma. Vamos pegar esses caras aqui. Perfeito. Destruídos com sucesso. Vamos chamar outro wave. Ah! Ainda não consigo. Daqui a pouco eu ganho a habilidade de chamar mais waves, tá? Daí você ganha mais pontos e tudo mais. Aqui ele me diz que eu preciso ficar parado por 4 segundos para que minha stamina recupere. Vamos chamar uma galera pra cá. Cuidado desses aqui. Chamar outra galera ali. Ops, não dá. Ok. Vamos lá pra cá. Perfeito. Assim eles brigam com essa linha. Ah, deixa eu ajudar essa galera aqui do meio. Você pode chamar mais de um soldado pra... Mais de um grupo de soldados pra cada linha, tá pessoal? Importante dizer isso. Por enquanto tá tranquilo, né? A gente não tá torrando toda a stamina. Mas vocês vão ver que mais pra frente que stamina é um problema, tá? Eu também não tô conseguindo chamar outras waves, o que pode ser também um problema. Mas a ideia é o seguinte. Tá vendo aqui embaixo? Essa barrinha vermelha? Eu não posso deixar ela zerar, né? Essa é a barra do meu... Ah, agora eu ganhei a habilidade de chamar mais waves. Vou chamar mais waves aqui só pra... Escutar as coisas. Galera aqui. Deixa eu pegar essa galera aqui. Vou colocar a galera aqui também. Deixa eles brigando aí. Daqui a pouco vão ver alguns esqueletos que atacam de longe. O que dificulta demais, né? A gente pra segurar. Perfeito. Deixa eu ajudar essa galera aqui que tá morrendo. Vou ajudar essa galera aqui também. Vou chamar de novo. Opa. Cuidar desses caras aqui. Um lugar que não tem... Aqui e aqui são os lugares que não tem... Tem soldados. Mas sem querer isso. Totalmente sem querer. Diga-te de passagem. Vou pegar aqui. Ok. Perfeito. Não consegui chamar outro wave ainda. Ah, essa é a última wave. Ok, ok, ok. Vou colocar a galera aqui. Tirar esses caras que bloqueiam. Derrubar aqui. Derrubar aqui também. Ok. Seja com sucessos. Galera aqui tá segurando bem. Ok, ok. Daqui a pouco, galera, eu começo a ganhar magias muito interessantes, tá? Então, derrubamos essa. Perfeito. Será que o novo tipo de tropa também muda? Isso vai ser interessante. Deixa eu clicar aqui no meu herói. Ele tá me contando aqui dos pontos de atributos que nós temos. Então, eu quero aumentar aqui justamente a velocidade. Foi uma das coisas que eu achei mais interessante de aumentar, tá? Você pode fazer uma jogatina diferente aí. Mas, além disso, nós temos aqui também os outros car... Ah, não. Aqui a ordem tá a mesma. Então, nós liberamos aqui o Barrel Tower, né? O jogador de barril. Basicamente isso. Vamos pra próxima challenge aqui, então. Apareceu o nosso amigão aqui. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Nós vamos enfrentar bosses agora. Vamos ter arqueiros também pra nos atacar. Tem bastante problema, né? Tanto que o cara já começa me dando tropas ali, né? Isso não costuma ser boa coisa. A quantidade de guerreiros aqui é bem grande. Não quero colocar outro aqui não, já que eu tô ajudando essa. Ah, ele tá mostrando o barril, como que funciona aqui, né? Então, número dois. A gente consegue jogar o barril lá, ó lá. Pum. E daí fica aquele ponto vermelho aqui. Os caras tomam um dano de ficar ali salvo e engana. Uma outra wave aqui já, por que não? Se eu ganhei um ponto. Vou colocar uma galera aqui. Deixa eu derrubar isso do meio aqui primeiro. Aquele ali morreu. Uau! Ele bloqueou minhas duas coisas. Colocar um cara aqui, um cara aqui. Desbloqueei mais algumas skills. Cara, essa skill do Weyer aí é muito insana. A do W é só pra atacar de perto. Então, os caras tem que estar encostados no mim pra ela fazer sentido. Tá, galera? Mais o Weyer aqui, ó. Maravilhoso, galera. É lindo. É tipo um escudo do Capitão América, entendeu? Maravilhoso. Essa skill, deixa eu colocar mais a galera aqui. Colocar mais guerreiros. Vou usar essa galera aqui assim que possível. Pronto, ok. Tá ótimo. Daqui a pouco também eu vou liberar essa skill aqui. Essa skill é maravilhosa também. Muito interessante. Ganhamos um coin aqui. Perfeito. Vou usar esse. Por que não? Perfeito. Tô começando a ficar um pouquinho ruim de stamina. Eu vou ficar um pouco parado aqui só pra dar uma segurada. Segurou. Perfeito. Ok. Consegui pegar e bater o shield ali em todo mundo. Esses caras de longe são problemas, né? Eu tenho que ir lá arremessar a minha Spear, senão a gente não consegue pegar. Vou dar outro wave também. Why not? Tô com maço de pontos ali, inclusive. Jogar aí no shield. Chamar mais um pra cá porque esses caras estão acabando a vida. Perfeito. Deixa eu ver onde eu vou cuidar agora. Vamos de cá. De cá. Perfeito. Ganhei um bônus ali. Tomar mais um. Habilitei a próxima skill. Essa skill é muito interessante. Olha só, galera. Olha a velocidade que eu ataco. Muito mais rápido, tá? Dá um ataque de speed gigantesco. Então, quando você tem um ataque muito forte ou muita chance de crítico, vale muito a pena fazer isso. Pelo menos é a ideia aqui que eu tenho, né? De jogar. Vamos chamar a última wave junto. Vamos chamar. Eu não posso ainda. Vamos chamar. Aparentemente, eu não posso chamar a última wave. Ok, ok. Por enquanto, super sossegado. Vamos chamar a última wave. Ok. Eu vou regenerar um pouquinho de coisa, porque tá feio. Vou colocar mais uma galera aqui. Esqueci desse pequeno problema, né? Ainda bem que eu regenerei. Tem nosso amigo ali. Vamos chamar mais uma galera pra cá. Continuar batendo o escudo. Aqui nós vamos ter problema. Aqui também, aparentemente. Deixa eu arremessar mais rápido aqui. Não mata meu hoplite. Caramba, morreu. Por pouco. Deixa eu cuidar disso aqui. Perfeito. Você. Agora eu vou cuidar desse outro lado aqui. Ok. Não mata meus caras. Matou. Filho da mãe. Ok. Bom, conseguimos derrubar, né? Vocês viram que agora o negócio foi bem mais insano. E assim continua, tá? Agora nós habilitamos um tipo de exército aqui. Porque eu sinceramente acho o melhor, tá? Que é a paliçada. E inclusive ele dá a sugestão aqui pra gente evoluir a paliçada, tá? E sinceramente falando, eu acho que vale a pena. Então você evolui a paliçada aqui. Sobrou um pouco de grana. Vamos voltar aqui. Vamos ver se tem algum equipamento aqui que vale a pena. Nós temos Crown Control e Items Drop Rate. Diminui o chance de Block. O que não é ideal. Isso aqui dá mais dois de Magic Reduction. Não vai ter ninguém batendo com magia nesse momento. Mas isso aqui também aumenta a chance de Block. Diminui o quê? Turn Damage. Aumenta a chance de Block, né? Vamos botar ele. Tem algum Inspira aqui que é melhor. Essa aqui dá mais Damage. Consome mais Stamina. Uau! Consome um monte mais. Ela diminui um monte, criticar o chance e todo o restante ali. O que não é ideal. Essa aqui aumenta, ok? Então, essa aqui é a que nós queremos, né? Ela diminui meu Damage Output. Mas vamos usar ela. É uma lança, inclusive, de Trovão, tá galera? Vocês vão ver ela batendo. E ela tem uma passiva ali. Que dá Frenzy. Que aumenta o Attack Speed, etc, etc. Então, pode ser que seja interessante. Agora, esse elmo aqui é horrível, né? Esse elmo aqui é horrível. Nós podemos vender esses itens. Eu vou vender todos aqui que eu não quero... Eu não quero usar. Vamos vender todos. Tá ótimo. Vamos voltar. Clicar aqui. Começar a batalha. E é isso. E eu quero mostrar pra vocês as paliçadas, tá? Pelo menos o meu último propósito aqui pra vocês. Deixa eu botar essa paliçada aqui. Antes que ele vá pra frente. Assim, a gente para ele antes da paliçada, tá? E o legal da paliçada, galera, é que dá pra você renovar a paliçada. Cara, a velocidade que a gente tá atacando. Uau. E tá reparando que na hora que bate, sai um efeitozinho de elétrico. Muito insano. Ops. Dei sem querer. Eu queria isso. Paliçadas. Vou sair construindo paliçadas em todos quantos lugares. Depois a gente tem qualquer outro tipo de... Deixa eu chamar mais uma galera ali. Tô ligado que a auto desativa a vida da galera. Só que eu não quero fazer isso. Ah, o meu E mudou. Ah, não. Shoot Bash agora. Não. Meu outro E era muito melhor. Caramba, eu fiquei triste, galera. O outro E era insanamente melhor. Isso aqui é pra desativar o auto-ataque e tudo mais. Muito bom pra quando você quer recuperar a stamina. Deixa eu colocar as galeras aqui, porque eu tô no máximo mesmo. Vou colocar a galera aqui. Galera aqui. Aí. Beleza. Agora tem essa galera aqui. Aumentar a velocidade de ataque. Os caras que bloqueiam infinito, né? Mas pode ser um problema. Vou pegar mais uma galera pra cá. As paliçadas a gente consegue renovar. Importante falar isso pra vocês. Cara, eu não acredito que isso aconteceu. Eu apertei sem querer. Eu queria apertar. Ah, ele também modificou minha segunda coisa ali. Interessante. Ativou o frenzy ali. Perfeito. Aquilo ali já foi, hein? Deixa eu aumentar isso aqui. Eu quero justamente colocar... Recuperar essa paliçada. Vou chamar mais gente. Cara, por que eu não consigo atacar na... Vocês estão reparando isso? Não consigo acertar esse cara. What the hell? Em todos esses anos é a primeira vez que isso me acontece. Eu acho que é um erro. Não sei. Algum bug do jogo, talvez. Tá, eu preciso recuperar a minha stun. Eu tô batendo muito mais devagar. Deixa eu recuperar aqui um pouquinho. Aproveitar que as paliçadas estão up, né? Renovar essa aqui. Vou chamar mais gente. A stamina quando tá regenerando automática, ela desativou o ataque. Antes que ele tá me contando ali. Perfeito. E agora vamos continuar aqui, galera. Perfeito. Oi. Oi. Talvez. Agora, galera, salvo engano, aqui também a gente enfrenta um daqueles grandões, né? E é na última wave, salvo engano. Então, é importante a gente ficar de olho nisso aí. Cuidar desse lado aqui. Beleza. Cuidado de cá agora. Tá vendo um monte de arqueiro. Arqueiro é um problema. Deixa eu jogar um barril aqui. Perfeito. Renovei a paliçada. Desrubar aqui. E aqui, vou chamar o último. A gente tem 420 pontos, que é o máximo, né? Tem como ter mais. Deixa eu ativar essa parada aqui. Derrubar esse bloqueio logo de uma vez. Lá vem o Ciclope. Ele foi lá do lado direito agora. Deixa eu ajudar aqui, porque a coisa tá feia. Vamos lá. Deixa eu ativar isso aqui. Dá pra gente renovar, né? Derrubamos o Ciclope. Perfeito. Deixa eu derrubar os arqueiros. Os arqueiros não tem como, não tem o exército fazer nada. Os lugares tem arqueiro. Ativei de novo a paradinha. Perfeito. Cara, não consigo pegar aquilo ali. What the hell? E aqui também. Acabou. A nossa, o enche. É isso, galera. Galera, insano o jogo. Pode falar. Olha só. O que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio aqui. Vou encerrar. Nós acabamos de habilitar os arqueiros. Eu ainda não joguei com os arqueiros. Não sei exatamente como que eles fazem. Como que trabalham com eles. Mas eu já acho que deu pra vocês entenderem como que o jogo é interessante. Joguei muito legal. Salvo engano. Desenvolvimento indie. Dá uma olhadinha aí. Link na descrição. Quem se interessar. Vai ser muito legal você jogar. Eu tenho certeza. Tá bom? Um grande abraço do Aka. E até a próxima. Tchau, tchau.